Ruas movimentadas de mentes vazias, poetas acordados quebrada não silencia Sobrevivendo em pé, mano sem massagem, mantenho mais a fé do que abre a obra imagem Difícil agradar nesse mundo egoísta, onde o que tô só é lembrado numa folha de revista Das porrada eu não fugi, ou de história pra contar Ainda tem muita tinta na caneta pra gastar Passei dificuldade, o difícil é o que corrói em tempo de escassez Meu coroa foi um herói, sigo firme na ideia, moldando a obra-prima Oculto ainda está, o homem por trás da rima, pensamento a mil, coração acelerado Caçando algum beat pra fortalecer meu lado, desce do tamanco e vai tomar um porre Enquanto teu mundo cai, cresço junto ao meu corre, te acerto Um cruzado, meu jab, nunca falha, um salve aos que trampam e dane-se os canalha Facilando a briga, vivendo essa intriga, meu mano se liga, cuidado da tua vida Tua filha, indecisa, mó brisa foi a área, tu não precisa colar na quebrada Não fala de nada, tua fala só falha, fazendo cagada, mal fã de canalha Detona os irmão, é só falação, se vende na vida pra ter gachação Nessa situação, como fico acomodado, minha preocupação me tornou um bom soldado Poucos se arriscam na loucura de escrever Quantos aqui rabiscam buscando algo pra viver Cobrançava a boca e te dá a lei da esquina E no retrovisor é o homem por trás da rima Poucos se arriscam na loucura de escrever Quantos aqui rabiscam buscando algo pra viver Cobrançava a boca e te dá a lei da esquina E no retrovisor é o homem por trás da rima O Mike eu represento, no beido pros covardes Os picos ficam atentos no jogo, sagacidade Mano, quem diria o que a revolta ia causar? Agora sou um combatente treinado para lutar Lágrimas derramadas, acordado em pensamento O mundo fez de mim um poeta violento Crianças passando fome, violência na quebrada Mas querem que eu me cale e finja que eu não vi nada Fica em choque, vagabundo, é o legado dos que tão Atacando o sistema com a caneta na mão Soltando a matrilha que sobre a nossa banca Ferrando os faladores, rejeito bandeira branca Quem liga pro que somos? Tanto sangue derramado Nenhum superior se preocupa com seu soldado Profissão perigo fazendo o meu esboço Minha visão desse mundo tá dobrada no meu bolso Mais um cria visionário, sociedade submissa Afogado na seição da procura da justiça Foi caminhando no vale da sombra da cobrança Que aprendi a confiar na minha desconfiança Quem julga sempre fala tudo o que tem em mente Mas não tem cabeça pra sentir o que tu sente Seguindo na postura, muita fé e objetivo Eu dito a poesia que me faz ser de vivo Poucos se arriscam na loucura de escrever Quantos aqui rabiscam buscando algo pra viver Cobrança a vapor que te dá além da esquina E no retrovisor é o homem por trás da rima Poucos se arriscam na loucura de escrever Quantos aqui rabiscam buscando algo pra viver Cobrança a vapor que te dá além da esquina E no retrovisor é o homem por trás da rima Música Música Música